E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um pack de armas de GTA V online, armas amarelas Esse pack foi compartilhado pelo Jonas Modis, vou deixar o link do canal dele aí na descrição Para vocês estarem visitando aí, que ele tem mais coisas lá relacionadas a isto E vou fazer a demonstração aqui rapidamente, começando aqui pelo novo soco inglês Que foi adicionado, bem cromado esse soco inglês Olha aqui na mão dele Deixa eu tentar demonstrar aqui Ele está bem cromado, a estrutura 3D está muito perfeita Está bem redondinho ele Olha aí, bem redondinho, bem cromado, muito bacana Vocês podem estar utilizando Nesse pack vai vir também um novo taco de golfe de GTA V Vou demonstrar rapidamente Um novo knife stick, que é o bastão policial, o cacetete Faca key knife, fecure Também, a faca key knife Também está bacana Bastão de baseball de GTA V O pessoal já conhece Olha a par solver Nova par também Um martelo com Um pin aqui Está muito louco aqui Essa nova par Poucu é um novo taco de bilhar Esse daqui está bem texturizado também Está novo Olha aqui o desenho de madeira Tem a ponta Deixa eu ver se eu consigo demonstrar a ponta Olha aí, a ponta do taco Muito bacana Temos aqui uma faca No lugar da katana E a motosserra da Lollipop Cheap de chão Aquela menininha lá Lollipop cheap de chão Escopeta de nove milímetros Aqui, a primeira nove milímetros Ficou assim, com o silenciador E as armas amarelas Os modelos das armas As texturas estão boas também Esta é a textura de GTA V Ela é assim mesmo As texturas de GTA V não são mais nítidas Do que as de GTA San Andreas São reduzidas a qualidade Eu falo no jogo real De Playstation 3 ou Xbox 360 Bem reduzidas Olha aí Está bem legal Vamos ver a silenciador 9mm Coloca só uma arma na mão É a mesma arma, agora você só fica com uma Que é o silenciador O pente dela Grande aqui Aqui é o silenciador Temos a Desert Eagle Que foi adaptada aqui Sem o silenciador agora É uma 9mm Também amarela Está bacana também Temos a escopeta Olha o tamanho dessa escopeta Que louco Gigante Tem aqui Tem aqui uma lanterninha Aqui na lateral Silenciador Detalhe em amarelo Muito louco Próxima arma Próxima arma Escopeta de cano cerrado Olha aqui Modelo de GTA 5 Modelo de GTA 5 Também está muito legal Cabo aqui amarelinho Aqui Com os detalhes E temos E temos também a escopeta de combate De GTA 5 Também Você já reconhece pelo design Esse tambor de munição Todo mundo já vai reconhecer Na hora Essa arma Também está muito legal Olha aí Micro SMG Vamos ver aqui Micro SMG Olha aí Micro SMG Tem uma pequena lanterninha Aqui Embaixo dela Silenciador Pente estendido Está muito legal Também Temos a Tec 9 A Tec 9 está Está original É um modelo que ele adicionou Para não ficar faltando Mas está original É muito louco Essa Tec 9 Depois temos Temos a SMG Que é a MP5 Olha aí Tem a lanterna E o mini telescópio Ali em cima Silenciador Tudo no esquema Está bacana Também AK-47 AK-47 Olha aí AK-47 O Pente Vou virar Vou virar aqui para o Sol O Pente Aqui Retorcido Lanterna E mini Telescópio Ali Que é a Que é a mira Todas com silenciador As armas Olha que bacana Bem legal Muito bom Bem no esquema Também Próxima arma É a M4 Olha aqui A M4 Que também está Muito bacana Com a lanterna E o telescópio Em cima dela Ela já não Tem o silenciador Talvez está Bacana Aí Bem legal Também Rifle Que é a Cutgun Olha aí O rifle Bacaninha Também Vamos ver A Sniper Olha aqui A Sniper Um detalhe roxo Aqui embaixo dela Olha aí Que bacana A mira A mira A Sniper Próxima arma Temos RPG Amarela Também Todos Com os detalhes Amarelos Ele manteve Ali O cabo De madeira Ali atrás Essa missa Temos Temos o Hatsack Aqui Também A padrão Temos Temos aqui O Flammy Tower Ele manteve Original Do pack Dele O Flammy Tower Está em HD E Vamos ver A Minigun Tem aí Uma nova Minigun Também Está legal Está bem texturizada De GTA V Coquitel Molotov Que é a garrafa De GTA V Está aqui Na mão dele A garrafa Coquitel Molotov Bem legal Muito legal Vamos ter também Aqui As Granadas Está aqui Do lado dele Aqui Novas Granadas Texturizadas Redondinhas Elas estão Aqui na mão dele Granada Tergas Novo A bomba de fumaça Olha aqui Na lateral Na mão dele Tergas Novo Também As bombas Chate Esse daqui É o controle Que está na mão dele O controle Do Controlezinha Cadê Aqui na mão dele O controle Para ativar E a bomba Estilo de GTA V O explosivo Que está bacana Também Só ativar Só ativar E Vamos ver aqui O equipamento Um novo Spray Olha Olha o spray Olha aqui No peito dele Aqui O spray Tem até As manchas De Como se já Tivesse sido usado Escrita Ali Pum Bem legal O spray Novo extintor De incêndio Olha o extintor Também Legal Com o rótulo Tudo direitinho A estrutura 3D Está muito boa A câmera Está aqui na mão dele Da Canon Nova câmera Fotográfica Óculos de visão noturna Óculos de visão noturna Esse aqui é o Primeiro modelo Aqui na cabeça dele Olha aí Que bacana E também tem o Segundo modelo Também Meu equipamento Ó o Thermal Ó o primeiro modelo É comprido E o Thermal É diferente É mais curtinho Ó Ó o Thermal Olha aí Que legal Vamos ver o paraquedas Aqui E o paraquedas Estilo do GTA V Também Ó Vamos ver A lona Se está modificada E olha aí A lona aí De GTA V É a lona do GTA IV Né Tá bacaninha também Continuando aqui ó Agora Os Difts Temos o martelo Aqui no lugar Daqueles consolos Né Do Daido Ó o martelo Aqui ó Que legal Vamos ver se modificou Mais algum Ó Esse aqui está original Longue Dider Também Temos aqui Uma lanterna Também Uma nova lanterna Novas flores Que legal Bem texturizada Estruturada 3D E Um cano Novo aqui ó Que é um Pé de cabra E por último O Jetpack ó Ele adicionou O Jetpack Do Leonardo Da Vinci Que eu já até Tinha postado Em outros packs Ó Que está bacana Também E só não voa Na vertical Né A animação Não foi modificada Mas está bom Né Dá para zoar Um pouco Aí E é isso aí Galera Quem quiser Esse pack De armas Aqui De GTA 5 Online Amarelas Só Baixar Aí No blog Beleza Então galera Então Fui